Superior Tribunal de Justiça decide que importar sementes de maconha em pequena quantidade não é crime. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça considerou que a importação de poucas sementes de maconha não é suficiente para enquadrar o autor da conduta nos crimes previstos na lei de drogas. O julgamento analisou embargos de divergência em uma ação penal contra um homem acusado de importar 16 sementes de maconha da Holanda. A defesa questionou os entendimentos diferentes entre as turmas de direito penal do STJ. Isso porque, para a sexta turma, a conduta não é tipificada como crime. Já os ministros da quinta turma entendiam que a importação de sementes de maconha se enquadrava no artigo 33 da lei de drogas, que define as circunstâncias que caracterizam o crime de tráfico de drogas. A relatora dos embargos, ministra Laurita Vaz, explicou que o conceito de droga para fins penais definido pelas normas brasileiras não inclui a semente de maconha na lista de produtos que podem ser considerados drogas ilícitas e que a substância psicoativa encontrada na planta cannabis sativa, o THC, não existe na semente, razão pela qual fica afastado o enquadramento do caso em qualquer uma das hipóteses do artigo da lei de drogas que descreve o crime de tráfico. A ministra destacou ainda que esse também tem sido o entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal em casos que envolvem a importação de sementes de maconha em pouca quantidade. Ao acolher os embargos de divergência, a terceira sessão, por unanimidade, determinou o trancamento da ação penal contra o homem.